No início da tarde desta sexta-feira a Polícia Militar foi acionada via 190 para comparecer a uma agência do Banco do Brasil aqui na cidade de Palmas Para atender uma ocorrência onde no recinto bancário estaria lá um homem usando de documento falso para tentar abrir uma conta bancária e com isso ter proveito financeiramente da situação ilícita Estamos com o capitão Geógio, que foi um dos condutores da ocorrência aqui para a central de flagrante da Polícia Civil Capitão, explica para a gente como se deu essa detenção desse homem, desse indivíduo na instituição bancária Ok, por volta das 14 horas a Polícia Militar foi acionada via Ciopre, onde o gerente do Banco do Brasil, da Teotônio Segurado Ele informou que um indivíduo estaria tentando abrir uma conta corrente naquele banco e porém ele estava usando documento falso Diante dessas informações a gente deslocou até a agência bancária, chegamos lá, abordamos o indivíduo e fizemos algumas constatações Até que a gente chegou à situação que verificamos que o documento realmente se tratava de um documento falso Esse indivíduo teria tentado também abrir uma conta em uma agência bancária do Banco do Brasil da área de Itacoaralto Então dessa forma houve a comunicação entre as agências e diante disto a gente constatou que ele estava com um RG de uma outra pessoa E feita algumas diligências a gente constatou também que ele já tem passagem por crimes da mesma natureza Externonato, uso de documento falso e ele veio de Brasília especificamente para fazer essa conta corrente aqui no nosso estado, no nosso município de Palmas Capitão, para essas pessoas, o senhor pode falar para essas pessoas que procuram vir ao estado do Tocantins, precisamente a capital Palmas, para aplicar esses crimes? É, a gente, hoje em dia a gente tem um sistema todo digitalizado que faz várias consultas Tanto a Polícia Militar como as próprias instituições bancárias Então assim, crimes dessa natureza, dificilmente eles são, eles têm êxito, né? Porque a gente tem sistemas avançados de pesquisa, de constatações, cruzamento de informações Então fica fácil para a gente constatar a veracidade ali de documentos que essas pessoas tentam utilizar para fazer esse tipo de crime Esse indivíduo, ele veio então do estado, do Distrito Federal de Brasília para cometer esses delitos aqui na capital? Isso, foi o que ele informou, a gente fez uma abordagem a ele e ele informou que mora lá Que veio especificamente tentar fazer essa conta aqui e sacar um dinheiro dela Ele foi conduzido aqui para a Central de Flagrantes da Polícia Civil Entregue a autoridade policial e que seguirá os trâmites para ele responder pelo crime Sim, é, diante das constatações confirmadas que a gente fez O indivíduo foi conduzido aqui para a primeira DP Onde responderá, né, possivelmente aí pelo uso de documento falso É a Polícia Militar do Tocantins no combate à criminalidade e defendendo o patrimônio público O patrimônio do cidadão de bem e a população tocantinense